Bom, o melhor da temporada na média é o Wanderson. Percebam que eu jamais vou pensar em tirar o Wanderson por esses três jogos. Aliás, se tem um cara que deve estar apavorado na seleção pré-olímpica é o Maurício. Porque onde é que ele vai entrar agora aqui? É óbvio que é uma pré-temporada e a gente tem... Mas assim, o Wanderson não pode sair. O Wanderson, se alguém dizer assim, ah tá, está contratando todos esses caras, o Wanderson não fez uma temporada tão boa quanto a outra, mas tá bom, o Inter deve estar preparando uma saída dele. Cara, não. Inteligentíssimo de novo para jogar, começou bem a temporada, aparece bem fisicamente, vai para dentro dos caras, dribla, marca, passa, sabe? E quando precisa, finaliza gol. Dessa vez, contou com uma ajudinha, foi lá e marcou seu gol. Então isso é um ponto importante. Hoje, o Wanderson não sai do time. Hoje não adianta falar o que quiser. Ele não vai sair do time e não tem por que sair do time.